Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. E aí, como são vocês? Começando mais um vlog aqui com vocês, gente. Hoje vou vlogar a minha manhã, que eu vou fazer aqui, gente. Vou gravar aqui pra vocês. Hoje eu tô aqui na escola de Rafael, que eu tenho que pegar a farda dele. E aí, gente, eu vou fazer o básico aqui em casa. Já dá tempo pra eu ir lá, né? Porque tá chegando pela tarde esse ano, gente. Ter ele pela tarde. E aí ele já começou ontem, mas não deu pra gravar pra vocês, porque ontem foi muita correia pra mim, gente. Por isso que eu tô mais de boa hoje, porque ontem eu fiz muita coisa aqui em casa, mas não gravei. É isso, gente. Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto